Sei que essa modinha já passou, mas olha o spinner de pobre, ó Mas não tem dinheiro, ela vai com rodinha de patins mesmo E fala aí rapaziada, aqui é o Tiso, trazendo mais vídeo pra vocês E dessa vez aqui trazendo mais um react Hoje se reagir ao vídeo, empurrei a minha namorada na piscina do Dark Frame Eu não sei se é uma continuação daquele vídeo lá de como irritar uma namorada Eu acho que não, eu acho que ele só faz uma trollagem aqui com ela de empurrar na piscina Vamos ver, não esquece de seguir as redes sociais na descrição Tem o Snap, o Twitter, o Instagram, confere aí Vamos assistir aqui no final de conversa sobre o vídeo Eu já postei um vídeo hoje de trollando meu irmão Então confere aí no canal que eu já postei um vídeo hoje Vamos ajeitar aqui na tela e go Não, mas tem esse cara volta agora, amor Já pitadinha da namorada dele Olá a todos, pessoal, daqui a quem fala é o Dark e sejam muito bem-vindos a mais um beijo Ai, o que é que? O que é isto? O que é isto? O que é isto? Sou eu Mas que criatura és tu? O cabelo da cor da toalha Espera aí, diga alguma coisa no meu irmão O que é isto? Eu? Esse ovo Vim-te raptar Duh 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 Estou a ser raptado A namorada do Dark e gole E como vocês podem ver, pessoal, hoje a minha namorada está aqui em casa Amor, eu comprei-te um presente Ah, um presente? Eu vou a buscar Maquiagem Ai, bubble bread, oh my god Isto é tão fixe Vejam só, pessoal É uma bubble con é um O que é isso? Abre isso, abre isso, abre isso Amor, já estragou Já estragaste o presente? Desculpe! O que é isso? O que é isso? Ah, é um balão mesmo Ah, tem aqui, olha Tem aqui uma palhinha Para encher Ah, é um balão Não É um meu bubble Isso não funciona, amor E agora, eu acho que sim Fiz isto aqui dentro, né? Não, eu sei fazer Oh, 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 é assim Tens que esticar o balão Mãe É mais um vlog eu acho, né? Que vai ser este vídeo Amor, o que é que aconteceu ao teu dedo? Eu estive numa batalha Uma batalha super intensa O houve bem sangue Tipo Aliás, isto não é um dedo Isto é um dedo tipo postiço Já perdoe É um balão de luz Ok pessoal, já está a ficar tudo escuro Pessoal, se quiserem que como irritar uma namorada Não, não, não Queremos, queremos 3, 2, 1 Caraca Vejam só como isto fica Olha aí, muito louco Nossa, que balão foda Obrigado, muito obrigado Amor, e o que é que vamos fazer agora? Nossa, agora Tu mandaste o balão lá para fora Que tal empurrar ela na piscina? Amor, o que é que vamos fazer agora? Eu vou fazer uma coisa que eu quis sempre fazer Eu quero andar na tua overboard Ah, isso é fácil, bora Não, eu assustei com o vídeo que ele fez com o Malacuí Não, não Não Isso é muito pesado Amor, temos que ir Nossa, começa a fazer aqui, ó O primeiro passo é saltar para cima do skate elétrico Só saltar Não posso, tipo, por um pezinho Ah, salta, salta Na vida sou ela Não consigo andar que se negra Já sabes andar Uh Tô cansada Não estás não, não estás não Para de gravar, dar praia Não estás cansada O que é que vamos fazer agora? Não sei Não sabes? O meu pé está a comer Dá um beijinho E se eu te comprar uma mega pizza para tu comer? Ah, não digas isso Sério? Sim Pega pizza O que é? A pizza! Ah, amor, deixa estar, vai. O Prova-olone é o melhor queijo. Amor, deixa estar. Mas é que você é o Prova-olone? Não pode, amor, já pedi muita coisa. Não, eu posso trocar outra coisa. Amor, é uma pizza, vais comer. É o Prova-olone! Não há mais Prova-olone. Amor, vai, come, só come. Eu não tenho mais Prova-olone. Eu só queria uma pizza com o Prova-olone. Por quê? Amor, é só um queijo, amor. Mas era o melhor queijo. É só um queijo. E se eu tiver queijo para os líderes do frigorífico? Sei. Não. Yeah! Eu estou tão feliz. Vamos comer a pizza hoje. E é assim que se me manda? Amor, tenho uma ideia. Nós temos que queimar as nossas calorias. Então vamos dançar? Dançar não. Não quero dançar. Você está dançando, Dark? Não, amor, eu não sei dançar. Oh, sabes, sabes. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Pode ser. Eu danço, eu danço, sim. Oh, meu Deus. Olha, sexualidade. Oh. Segue-se em seu lugar. Olha aí só, olha aí só a dança. Olha aí só a dança. Olha aí só a dança. Uou! Ai, meu pescoço. Ai, meu pescoço. Nossa, eu não consigo fazer isso aí. Oh, 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 oh. Não, não. Ah, eu parti o pescoço. Eu parti o pescoço, sério. Ué, 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 ué. Pessoal, já que estamos a dançar aqui, eu não sei se vocês viram há uns dias atrás, mas o Ant no canal dele lançou-me um desafio. E esse desafio implicava que eu dançasse melhor que ele. Isso é fácil, não é? Porque ele é bem gordo. Também sou, mas, 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 nada. Eu não o vi, vi. Vocês já sabem, pessoal, que gordo a dançar dança sempre mal, mas eu tenho que dançar melhor que ele. E hoje tenho aqui a minha baby para me ensinar a dançar. Gordo feio de dançar mal. Oh, vejam só um pouquinho do vídeo dele. Não, o Ant dança muito. Você vai fazer melhor? Que isso aí? Caralho. Nossa, o cara mandou um... Eu sei dançar melhor, só ficar assim, ó. Já ensinei, ó. Aí para a cabeça, ó. Só dançar, ó. Só dançar. Viram, ah? Uau! Ele dança tão bem! Não... Want, eu não me esqueci, eu não me esqueci. Portanto, agora, neste vídeo, eu, 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 eu vou dançar melhor que tu. Olha só, uma semana de treino deu nisto. Ah, não vou dançar também. Olha aí, Want, olha aí. Oh, aprende só, Want. Chega, né? Olha só, Want. Chega. Olha aí, a famosa dança peixinho fora da água. Já mandou... O que que é? Eu não sei dançar, Want. Eu não sei dançar, Want. Ah, isto cansa muito. Vai, Want. Anda lá, eu te ajudo. Vai, explica-me lá, explica lá. Anda cá, anda cá. Pode fazer assim. Pop lock. Hã? Hã? O que que é isso? Que que é? Que que é isso? Que mole. Imagina. Que pop. Que dança, Want. Olha aí. Oh, eu tô dançando. Eu tô dançando. Eu tô dançando. Olha só esse aqui. Olha só esse aqui. O primeiro amor. O primeiro amor. O primeiro. O primeiro. O primeiro. Vai cair as luzes. Tá balançando as luzes. Que que isso? Parece aquelas músicas de... Da índia, sabe? Aquelas danças. Amor, partiste-te nos óculos. O cara veio empurrar logo. Sério? Não, vai cair só as luzes. Amor, tu não sabes dançar. Durante 27 anos. Não, esqueça. Não, esqueça de chorar ainda. Sabe o que é que está a chegar, amor? A Pisa! A Pisa está a chegar! Ah, não, não filma não. Vou ficar com fome. Calma, calma. Posso filmar? Ok, pessoal, acabaram de ver a nossa dança, mas mesmo assim comentem aí quem é que dança melhor. Eu ou o Ant? Comentem aí. O C3PO! O C3PO! O C3PO! A votação é pelos três. Quem é que dança melhor? Eu, o Ant, o C3PO. Comentem aí. Mas isto não vai ficar por aqui. Nanã, nanã. Eu não sei se vocês sabem, mas tipo, quem lançou o desafio ao Ant no vídeo dele foi a Sportzone. E consecutivamente o Ant lançou o desafio a mim. Portanto a Sportzone também me lançou o desafio a mim. O que é? O que quer dizer que... O que é amor? O que é? Vocês podem participar neste desafio! Muito louco! Pessoal, aqui em baixo na descrição vocês vão ter um link. Entrem lá e lá têm todas as regras de como é que vocês podem participar. Basta enviarem um vídeo com a vossa dança. Tipo a dança mais louca e awesome que vocês consigam fazer. Vocês são originais. Muito originais. Basicamente vai haver três vencedores. O Ant vai escolher um. A C3PO vai escolher outro. E eu vou escolher outro. E essas três pessoas vão connosco passar um dia... Mas namorado, ele não para atrás. Tensia aí com Tomy's 4 corpos de café. E vão ganhar roupa para o regresso às aulas. É. E vão estar connosco. Portanto aproveitem, participem. O link está aí em baixo. E vamos buscar a pizza. Bora! Por que joke! üreio! Isolio, filha. Isolio, bird California. Ai, não arruma a porta ainda tazinha. Não tenho tanta fome. Tenho muita fome mesmo. Você vai me desmigar. Precioso. Nenaную, Cicc.. Não, na arriba. Tamanha a porta da casa, meu Deus. Minha casa é mais uma porta de papelão. É igual daqui, ó. Identificação. Nós não desenhamos nada bem, mas só queríamos dar uma recordação a vocês. Se puderem, algum dos youtubers podia mandar um abraço para o oitavué de Aveiro. Olha aqui todos. Um grande abraço, oitavué. Olha a primeira pizza, bora, bora. O que é essa? É sala, o oitavué? Essa pizza é podre, isso tem espinafre. Eu não gosto de espinafre. Esse é o lá, velho. É o papai. Isso, isso, come. Tome, tome. Não, isso é muito bom, espinafre é muito bom. Ah, mano, tô com foda. Hum, como é que tem a preta fundo? Ai, cara, meu. Nossa, ela tá comendo ainda. A pizza. O que é que eu vou fazer, mano? Como é que tu comes a pizza assim? Ela come a pizza inteira. Ó, amor, eu também quero comer essa pizza, não faz isso. Amor, já molhaste a minha cama. Tens que beber isso com um copo. Anda, buscar um copo, vá. Mas eu posso. Vem, vai, vai. Por que é que isso cai? Apareceu a porta da sala aqui, cara. Andar, me pisa. Aê, aê. Então, espera aí, espera aí. O que ele vai fazer? Acho que ela ficou na cozinha. Ai, por que eu ainda tô com isto? Eu não sei. Pessoal, se vocês forem novos aqui no canal, inscrevam-se. Vamos tentar chegar aos 3 milhões de inscritos muito rápido. E por quê? Porque eu vou lançar o começo de dar uma namorada de dois. Quando chegarmos aos 3 milhões de inscritos. Quanto mais rápido chegarmos até essa meta, mais rápido eu lanço o vídeo. Bora lá. E já sabem, deixem muito like neste vídeo. E pra vocês ficarem... Aquele vídeo foi muito sucesso, né? 8 milhões, viu? Vejam só o que eu vou fazer à Caterina agora. Bora. Moro, hoje queres virar a piscina? Cara, 3 milhões, hein, galera? Se inscreve, pelo amor de Deus. Quero ver, mano. Nada conta da namorada dele. Tadinho, mas... Eu se pisar aqui, Caio. Queremos dar uma risada. É que estás com a câmera. Não sei. Ela já está ligada. Pronto, agora falta aquela ali. Agora limpou. Muito bem, pegaram as boas. E agora? Ela foi para o meio. Não, mas tem que dar a volta agora, amor. Ela já estava sabendo que ia empurrar. A namorada de dois. Não, 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 não. A namorada de dois. Inscrevam-se. Acabou. Bom, galera, esse aqui foi o react do vídeo. E por rei, minha namorada, na piscina do Dark Frame. Bora falar um pouco sobre o vídeo. Bom, para iniciar, pediram... Muita gente pediu para mim reagir a esse vídeo. Mas foi mais um vlog, né? Não foi um vídeo de trollagem nem nada assim. Só no final que ele trollou ela. Foi mais um vlog. E ele está postando bastante vídeos desse estilo, assim, que ele não faz só uma coisa no vídeo, né, o Dark. Ele está começando a fazer várias coisas em um vídeo só. Nos últimos três, quatro vídeos dele, foi assim, né? Eu não assisti o Da Aranha Gigante, mas... A partir da Aranha Gigante, os três vídeos para cá, ele anda fazendo mais de uma coisa no vídeo, sabe? E é legal essa ideia. Eu curti essa ideia dele. E é legal eu curti essa ideia dele. Porém, o que eu estava mais esperando nesse vídeo, ele já comentou. Eu estava na guarda já há um bom tempo. Sempre comenta aqui no vídeo, no canal. O Como Irritar a Namorada 2. Está chegando, galera. Está vindo, moleque. Está vindo. Com todo o respeito, a namorada do Dark. Mas a gente quer ver. A gente quer ver o Como Irritar a Namorada 2. Desculpa. O nome do canal dela é Seapo. Seapo, né? Eu não sei pronunciar, tá? Desculpa. Mas com todo o respeito, a gente quer ver o Parte 2. Mano, foi um... Eu acho que foi o vídeo que mais viralizou dele. Eu não sei. Às vezes eu posso estar falando besteira. Mas eu acho que foi o que mais viralizou. Com oito milhões de views, mano. Todo mundo curtiu. Todo mundo quer ver a Parte 2. Vamos ver qual vai ser a ideia dele, né? Porque o 1, ele estragou toda a maquiagem dela. Que é uma coisa que ela gosta pra caramba. Eu quero ver o que vai ser a Parte 2. E apesar desse vídeo ter sido um vlog, né? Só no final ele tem uma trollada nela ali. Só pra mostrar pra galera que vai ter o Parte 2. Eu curti. É bastante engraçado. Ela é doidinha igual a ele, né, mano? Eu não conhecia a namorada dele. Só como eu conheci ela depois daquele vídeo do Irritar a Namorada. E esse é o segundo vídeo que eu vejo com ela, mano. Ela é muito doidinha. É igual o Dark. Eu curti demais. Eu vou até ver depois nos vídeos dela. Eu achei da hora, mas não esquece, galera. Se inscreve no canal do Dark. Se inscreve aqui também, caso você não seja inscrito. Pra ele chegar a 3 milhões logo. Porque, pelo visto, ele tá muito focado, né, mano? O Dark, ele postava vídeo, tipo, duas vezes por semana, eu acho. Agora ele tá postando a cada dois dias vídeo. Ele tá bem focado pra chegar aos 3 milhões. E agora eu sei o motivo do porquê que ele quer chegar aos 3 milhões. Então, vamos ajudar o Dark a chegar aos 3 milhões logo. Porque a gente quer ver como o Irritar a Namorada, cara. E esse foi o vídeo, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do react. Não esquece de seguir as redes sociais. Tudo na descrição. Antes da gente finalizar, deixa eu ver nos comentários. Pra ver o que a galera tá achando. Ah, a galera tá comentando. A galera tá faltando respeito aqui com a namorada dele. Eu não vou nem ler. E meu celular acabou enchendo a memória, tá? Eu vou finalizar com a tela preta. A galera encheu a memória do meu celular. Peço desculpa. Mas esse daqui foi o react. Espero que vocês tenham gostado. Segue a seta do site na descrição. Teu snap, twitter, instagram. Confere aí. E, cara, eu tô esperando muito. Tomara que chegue aos 3 milhões logo. Porque, além dele merecer, eu quero ver o Como Irritar a Namorada. Até o próximo vídeo, galera. Tchau. Não esquece que eu já postei vídeo hoje. Confere aí. E fui.